E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vou estar mostrando para vocês, na forma prática, como instalar o suporte invisível nesse pequeno armarinho que a gente chama de mini farmacinha. Para que a gente faz isso aqui? Isso aqui é um kitzinho de primeiros socorros, toda casa tem que ter um band-aid, um dipirona, um medicamento para queimadura, uma pomada, é uma mini farmacinha. E como que a gente faz para fixar na parede? A gente usa o suporte invisível. Eu vou mostrar aqui para vocês como que fica o suporte invisível instalado na peça. Para colocar o suporte invisível aqui e ficar rente com o móvel, a gente faz com formão, um quadradinho aqui para o suporte invisível entrar lá dentro. Parafusamos em cima e embaixo com um parafusozinho 4x25, não precisa ser muito grande. E para fixar, a gente usa um parafuso aqui, 4x45 mais ou menos, ele vai entrar aqui. E essa parte aqui, conforme está a bucha, vai ficar na parede. Está vendo? Então aqui não tem segredo, você faz com formão. Se você não tem formão e não quiser fazer, não tem problema, você pode estar instalando o suporte aqui fora mesmo. Só que ele vai ficar 1mm da parede. Então por isso que a gente prefere fazer esse trabalho aqui. Então você vai precisar do que? Suportezinho invisível, parafusinho com bucha, martelo, uma furadeira e uma parafusadeira. Está vendo? Essa é a ideia, fixar isso aqui na parede. De uma... Caiu aqui no chão, mas não dá nada. A gente tem que fixar o móvel desse na parede de uma forma prática, rápido, que você possa remover depois. Entende? E que não fique parafusos aqui, estragando o móvel. Então está aqui, vamos para a parede aqui. Essa aqui é a parede que a gente vai instalar. Então vamos dar continuidade aí. A parede aqui a gente já puxou a trena e mediu. Então a instalação aqui não tem segredo não. É pegar a trena, estica aqui a medida que vai dar aqui. Após isso a gente esticou a trena aqui. Fez na mesma medida. E esse buraco, desse buraco, ele tem que estar em paralelo. Então usa o nível aqui. Fez o furo, coloca a bruxa. É a bruxa 8. Ou bruxa 6. Isso aí vai depender do que você vai colocar em cima. Se é coisa muito pesada. Vai colocar o micro-ondas. Usa uma bruxa maior. Então a gente coloca aqui. Agora aqui está o segredito, né? A gente não coloca totalmente parafuso para dentro, não. A gente deixa 4 milímetros. Um pouquinho para fora. Depende, você vai regular depois. Calma aí, deixa aí pelo menos uns 4 milímetros para fora. Quanto mais, melhor. Porque daí você vai ver mais ou menos como é que fica. Depois você vai dar uma apertadinha para colocar para dentro. Isso. Isso. Agora vamos pegar a mini camassinha aqui. Vamos colocar na parede. Vou filmar aqui para vocês. Para vocês verem. Encaixou ali. Às vezes você vai ter que parafusar um pouquinho para fora. É normal. Até você... Esse é o diferencial. Ele fica totalmente rente na parede. E ao mesmo tempo não tem parafusos aqui. É o suporte invisível. Por isso que ele é chamado de suporte invisível. Está vendo? E para remover isso aqui, digamos que você vai fazer uma pintura na parede, alguma coisa. É só dar uma pancadinha de cima para baixo e erguer. Dá uma olhada aí. É como se fosse um suporte de televisão. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser comprar esse suporte invisível, é baratinho. Sai menos de um real cada um. Só que por questão logística, a gente envia no mínimo dez. Porque pagar um frete para receber dois suportes invisíveis, não dá. E esse suporte invisível a gente usa ele para todos. Seja para móvel. Quer fazer uma prateleirazinha para colocar um micro-ondas. Ele é universal. Isso aqui dá para você fazer muita coisa. Nicho. Se você faz nicho, você tem que ter esse suporte aqui. Não existe melhor do que ele. Para nicho não. Bem prático de ser usado. Está bom? Então deixa seu comentário aí. A gente vai estar instalando mais móveis que esse suporte invisível aqui. E na descrição do vídeo vai estar o link para que você possa comprar. O suporte invisível. Está bom? Espero seu comentário. Muito obrigado e até o próximo vídeo.